A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, CAERD de Rolim de Moura, está concluindo os trabalhos de instalação da nova rede de captação do rio Manicoré. O sistema independente de abastecimento de água está sendo instalado como medida preventiva. Hoje nós estamos concluindo a segunda opção da captação do rio Manicoré. No dia 14 nós fizemos uma paralisação para estar instalando equipamentos de alta tecnologia ali no Igarapé da Alincurt, onde do dia 22 de agosto para cá nós praticamente normalizamos o abastecimento de água no município de Rolim de Moura. Após a instalação, a CAERD trabalhará com duas alternativas, para que não falte água nas torneiras de Rolim de Moura, a exemplo dos últimos anos, no período da estiagem. Isso é uma prevenção que a CAERD está trabalhando para que não falte água à população, como aconteceu nos anos passados. Durante essa sexta-feira, foi feita a interrupção de água para que os trabalhos pudessem ser feitos. Para normalizar o abastecimento, principalmente para as partes altas, a gente vai levar, acredito que umas 12 horas. Então a gente volta à normalidade a partir das 14 ou 15 horas, mas para estar recuperando o abastecimento vai aproximadamente 12 horas.